O relatório de oferta e demanda do USDA, muito importante, assunto para a Vlamir Blandalise, no Minuto da Soja no ar. Ô Vlamir, por causa do fuso horário, a gente devia estar no ar já com esse relatório, mas ainda ele vai sair só as duas, é isso? É isso aí, João, boa tarde, boa tarde a todos. Eles entraram no horário de verão deles lá, então automaticamente uma hora mais cedo lá nos Estados Unidos, que é aqui. Então o relatório deveria sair uma hora, sair agora as duas. Então, mercado de expectativa, todo mundo jogando as suas fichas para que venha uma redução da safra americana, redução dos estoques americanos, redução da safra mundial, redução dos estoques mundiais da soja, tudo sinalizando aí para cima justamente o que o mercado de Chicago está fazendo. Então, se o USDA confirmar esses dados daqui a pouquinho, ele automaticamente vai criando um ambiente para o mercado da soja trabalhar talvez de 11 a 11,40, que seria a nova janela. Hoje a janela ainda está entre 10,80 e 11,20. E a nova janela, se confirmados os estoques em queda aí bem significativos, que é um esperado, nós vamos ter um avanço médio aí de 20 pontos aí nas posições, trabalhando de 11 a 11,40, que seriam as melhores cotações em mais de quatro anos para Chicago. Aqui no Brasil, os reflexos são pequenos porque o dólar tem se indo no sentido contrário, automaticamente as cotações em reais não têm mudado muito, né, João? Agora, você me passou agora há pouco os preços médios. Olha que coisa interessante. Passa o fundo no Brasil, né? Passa o fundo de 174 a 175 na indústria. E é o mesmo preço de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, bem longinho, hein? De uma cidade da outra. Também é igual. Por que está esse preço linear? Olha, João, hoje está tudo meio linear. Então, próximo das indústrias do Brasil é tudo acima de R$ 170 a saca da soja disponível, justamente porque no momento nós temos menos de 3% da safra para ser negociada. Normal seria ter entre 15% e 20% ainda para ser negociado nesse começo de novembro. E hoje nós temos quase nada, né? 3% é muito pouco. Nós temos aí menos de 5 milhões de toneladas para ser negociadas. O Brasil consome mais de 5 milhões de toneladas por mês aí nas indústrias, no segmento todo. Então, tem pouca soja e automaticamente está bem valorizada. O fator principal é que a demanda de farelo e de óleo, principalmente farelo, segue muito aquecida. Você comentou aí até um amigo nosso aqui do Paraná apontando que não consegue farelo aí para confiar o gado, porque as indústrias estão ficando com farelo para o frango e suíno. É isso que está acontecendo. O farelo está muito valorizado. O farelo está com cotação recorde histórica no Brasil, entre 2,600 e 2,700 a tonelada. E isso dá fôlego para as indústrias pagarem esses patamares astronômicos aí, que seriam da soja junto ao esbagador. São patamares históricos acima de 174, chances até 178 para a soja disponível hoje lá em Rondonópolis. Veja os valores. Normalmente, o Rondonópolis trabalha R$ 10, R$ 12,00 abaixo do que trabalha o Rio Grande do Sul. E hoje ela está igual ou acima. Então, é essa a condição do mercado que faz com que esteja pouco produto. E o USA confirmou no relatório de vendas de ontem, que o Brasil teria comprado 30,5 mil toneladas na semana passada de soja americana. Então, tem mais uma comprinha de soja americana para vir para o Brasil e nos próximos dias. E o IBGE, o Vlamir, divulgou agora há pouco o seu primeiro prognóstico para a safra agrícola 21. Eles estão dizendo que nós vamos crescer 0,5% em relação à safra de 2020. Ou seja, vamos fazer 253,2 milhões de toneladas safra de grãos, não só de soja. 253,2. A alta de 0,5% em relação à estimativa de 2020. Ou seja, vamos ter 1,248,1 milhão e 248 mil toneladas a mais, renovando mais uma vez o recorde de produção. Em 2020, a safra vai fechar com recorde também de 252 milhões de toneladas. Um resultado 4,4% maior que do ano passado. Mas será que dá para o IBGE olhar como eu, olhar aqui as minhas nuvens, e falar, mas vai ter tudo isso, hein, Vlamir? Olha, João, nós temos que continuar torcendo aí que o clima se normalize, né? Porque se nas próximas semanas as chuvas se normalizarem, como aí o nosso amigo metrologista contou aí que tem chuvas aí para o... Que nem eu estava conversando agora pela manhã, o pessoal lá em Sapezal, eles estão falando que não tem chuva lá, não tem chovido, está faltando. Tem áreas que não foram plantadas porque está seco. Então, está esperando esses 200 milímetros aí, 200 e poucos milímetros de chuva que é previsto para novembro aí, para tocar a safra em boas condições. Eu acredito que aos poucos as chuvas vão se normalizando. Hoje, nós tivemos chuvas de ontem, hoje, aqui no Paraná, em algumas regiões. Não teve uma boa cobertura, mas melhorou as condições. E há uma expectativa que continue chovendo. Por enquanto, não existe esse potencial de colher mais de 250 milhões de toneladas. O IBGE, no momento, não está errado porque não está perdida a safra, João. Se chover bem, ainda recupera e dá condição aí para colher. Porque o que a gente tem que colocar é que o produtor investiu na melhor tecnologia da história da soja e milho da safra de verão nessa temporada. Então, tem uma tecnologia muito forte no campo. Então, se as condições de clima melhorarem, essa tecnologia vai fazer com que as plantas consigam recuperar potencial e virem com produtividade. Mas, com relação ao IBGE, João, eu quero fazer um comentário breve. É que o IBGE também divulgou aí a área se plantar, agora que está se plantar dessa safra. Está aqui. Que é 65,3 milhões de hectares. Então, essa é a área do Brasil de grãos. E isso representa 7,6% da área do Brasil. O Brasil tem uma, se não seja a menor área percentual do planeta em área usada. E os ecologistas metem o pau no arco brasileiro, João. Então, todo mundo metendo o pau. Os franceses usam mais de 50% da área deles. Total com a agricultura. A Europa inteira, quase tudo mais que 50%. E nós, 7,6%. Nós não usamos nada da área agrícola, da área do Brasil, para a agricultura. E nós somos a vidraça do mundo aí, João. E nós somos a vidraça do mundo aí, João. E nós somos a vidraça do mundo aí, João.